Olá, bem-vindos a mais um podcast da Federação Israelita do Estado de São Paulo, Fizesp Debate. Você que está nos acompanhando pelo Spotify, seja muito bem-vindo. E você que está no nosso YouTube, ainda não curtiu a página? Está esperando o quê? Curte, curte a nossa página, ativa o sininho, porque toda semana nós temos uma entrevista e uma história para contar. E hoje nós estamos recebendo um dos nossos mentores da comunidade judaica, o Rabino Sami Pinto, professor Sami Pinto. Talvez é um dos Rabinos completos, o Rabino é professor, pós-graduado pela Universidade de São Paulo, ou seja, tem uma história aí. Rabino, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. E eu queria começar contando um pouco como surgiu na sua vida a história do Rabinato. Como foi esse passo a passo até chegar a ser um líder religioso? Bom dia, boa tarde a todos. Primeiro, quero dizer para você, Ricardo, da minha satisfação de voltar nas dependências da Federação. Local este que participei de inúmeros encontros, debates, sempre pautado em judaísmo e educação. Então, eu estou muito contente, agradeço o convite e eu fico muito honrado de poder estar aqui com você trocando ideias. Olha, a minha trajetória para o Rabinato se deve a uma pessoa, a minha mãe. A minha mãe fez despertar em mim uma força de que eu sou muito bom, mas para Rabino. E eu, quando era jovem, eu queria fazer medicina. E fiz medicina, mas ficou nulo tudo o que eu queria diante da bênção da minha mãe. Minha mãe dizia, você vai ser um grande Rabino, você vai ser um grande Rabino, você vai ser um grande Rabino. Então, eu queria me mandar um beijo para minha mãe que hoje reside em Israel. Eu não sei se eu sou grande Rabino, mas Rabino sou. E devo a ela essa força, essa inspiração de eu traçar essa trajetória do Rabinato. Um dos temas que a gente vai tratar, e não por acaso, é de Maimonides, que é um dos seus objetos de estudo, que foi Rabino e médico. Ou seja, nada é por acaso e não são duas coisas que se confundem. Mas antes de falar do Maimonides, a sua trajetória, a sua família é de origem marroquina, que tem uma tradição judaica riquíssima. O judaísmo marroquino é um judaísmo, talvez um dos mais antigos, com muitas histórias. Eu sei que recentemente você fez uma viagem muito bonita, levando seu pai novamente ao Marrocos, depois de tantos anos sem pisar lá. Conta um pouco sobre essa viagem, o que significou para o seu pai e para vocês? Olha, o judaísmo marroquino, eu diria que é um judaísmo gostoso, porque ele é alegre, como racídico, e ele é intelectual, bem ao estilo Maimonides. Então, para ser alegre e estudioso, é um mix, porque geralmente a gente tem a figura do intelectual, ficar muito sério. Mas, no judaísmo marroquino não foi assim. E os grandes rabinos, juízes da Suprema Corte Rabínica do Marrocos, são pessoas de uma leveza extraordinária. E eu acho que eu tive a honra de ver meu pai em solo marroquino, depois de 70 anos de ausência. Meu pai saiu muito cedo do Marrocos, tinha 15, 16 anos. Ele saiu também no Marrocos, como todos os países islâmicos, teve badernas, e que recomendava-se o judeu a sair. E ele saiu, e o nosso reencontro com o Saulo Marroquino, tanto dele é reencontro, e para mim é um encontro, eu praticamente poderia te dizer o seguinte, eu recebi, melhor ainda, uma herança fabulosa do meu pai e da minha mãe, entendendo melhor meu pai, entendendo melhor minha mãe, entendendo melhor porque os grandes eruditos marroquinos eram leves e profundos. E eu acho que quanto mais você se aprofunda, mais tranquilo, leve e alegre você será. Eu me lembro de ter conversado contigo logo depois da sua viagem, eu estava em Israel, e nós nos falamos pelo telefone, e você disse que foi uma viagem muito emotiva, que você andava de que pai, você era muito bem-vindo, e que teu pai lembrava até os locais onde ele encontrou sua mãe pela primeira vez. E como foi ver, através dos olhos dele, toda essa história? Era emoção, era emoção. Meu pai, que já anda com uma certa dificuldade, tanto no Brasil como em Israel, quando ele chegou no Marrocos, ele parecia que tinha os seus 16 e 17 anos. Era algo, do ponto de vista racional, difícil de explicar. E ele acertava os caminhos. Mas quando a gente chegou em Tanger, que é a cidade natal dele, e fomos para um lugar que chamava Medina, que é o bairro judaico antigo, eu entrava lá de Kipá, e a minha Kipá não é pequena, e os árabes nos abraçavam. Quer dizer, foi a primeira vez que eu tive a esperança profética que um dia teremos paz na região, porque os árabes do Marrocos me tratavam com muito carinho, com muito amor. Quando a gente andava de carro, e eu tinha lá um chofé árabe, muçulmano, ele era parado pelas polícias das estradas, e quando o policial sabia que nós éramos judeus, mandava uma escolta para garantir ainda mais a segurança para a nossa viagem. Então eu me sentia um diplomata viajando. Isso é algo fenomenal. Agora, você entrar naquelas ruazinhas pequenas do Marrocos, e ele ia acertar cada virada, para a direita e para a esquerda. Citar o lugar que ele encontrou minha mãe pela primeira vez. Pediu ela em namoro pela primeira vez. Ia até a casa dele, onde é a casa de infância. Pedia autorização ao árabe que morava lá para deixar a gente entrar. E a gente entrar. E ele começar a relatar as coisas de dentro da casa, não tem algo tão chocante no sentido positivo, que você fala a gente que Deus me deu uma benção, e é uma honra, um mérito de ter o meu pai, podendo contar a história viva com ele, bem e emocionado. E a gente, eu estava acompanhando o meu irmão mais velho, e da minha cunhada e da minha esposa, nós estávamos todos em lágrimas de emoção. Eu voltei daquela viagem diferente no quesito é possível a paz, e voltei diferente daquela viagem no quesito precisamos de mais emoção no nosso judaísmo. Um dos grandes rabinos marroquinos foi Baba Sali, que é reverenciado ainda hoje. Nós vemos em Israel muitas imagens, muitas fotos. Ele era o verdadeiro líder da comunidade judaica marroquina. Eu te falo por ignorância minha, mas é o único, talvez, o rabino mais conhecido. Como era a devoção, no bom sentido, ao Baba Sali? Existe no campo, na galeria dos grandes sábios de Israel, existem duas escolas. A escola cabalística e a escola da erudição talmúdica. E no Marrocos tinha os dois. Então, quando você fala de Baba Sali, você está falando de uma liderança cabalista. Você está falando de um homem que só quer o bem do próximo. Um homem que só abençoa o próximo. Ele traz a ideia de que Deus, ao abençoar Avraham, disse, será abençoado todo aquele que você abençoar. Ele entendia que eu, eu, Baba Sali, ou eu, outros rabinos, tem um mandato para abençoar o outro. E não é que as bênçãos dele funcionavam. Era algo que o povo testemunhou. São inúmeras histórias de testemunhos vivos, que estão vivos, inclusive, até hoje. Já publicado em livros, várias literaturas, de um homem que cuidava da sua comunidade, desejando o bem da sua comunidade. Só saía coisas positivas da sua boca. Então, ele virou praticamente um grande líder. Baba Sali, quer dizer, Baba, em árabe marroquino, é papai. Sali, nosso, é o nosso pai. Ele cuidava da gente como se fosse um papai. Então, essa relação afetiva dos correligionários ao rabino precisa também ser resgatada. Falando de outra figura, e aí a gente vai entrar um pouco mais, que é Maimonides, egípcio, médico, um grande rabino, que passou pela Espanha, enfim, tem toda uma história em torno disso. Eu leio o livro do Maimonides e as mitzvotas, a gente acompanha diariamente. Como surgiu o teu interesse específico nele, já que foi seu trabalho de pós-graduação na USP? O que te atraiu mais na figura de Maimonides? Na época e até hoje, eu me identifico muito com o judaísmo e a ciência. E o Maimonides, para mim, era o modelo. Mas era muito superficial tudo isso. Então, eu queria me aprofundar em Maimonides. Eu passei alguns anos estudando Maimonides. E, quando eu resolvi levar isso ao mundo acadêmico, levei ele no prisma de educação. Porque, na época, eu era diretor do Colégio Iavne. Então, eu queria fazer o útil e o agradável. Olha, ele é o meu modelo, e vou seguir esse caminho, vou me aprofundar nele. Maimonides é um fenômeno. Maimonides é um fenômeno. Se você falar nome Maimonides, parece que é uma universidade, não é uma pessoa. O que ele fez, em termos de trajetória acadêmica e rabínica, é talvez inigualável na galeria dos grandes sábios. Porque ele era médico, ele era astrônomo, ele era matemático, ele era filósofo. E ele era um codificador de leis, um grande juiz, rabino. Então, imagina hoje em dia, você ter pessoas desse perfil. Difícil. E eu fui lá, seguindo o Maimonides, também para dar uma resposta para mim mesmo. Se eu não ia conseguir conciliar aquela medicina que eu queria fazer e o rabinato, eu acabei indo para a área da economia, me formei em economia no Rio de Janeiro, e depois fui fazer rabinato, e fui seguir os passos do Maimonides, muitos anos depois, para entender que figura era essa que conseguia conciliar a Torá e a ciência. E Maimonides, então, para mim, até hoje, um guia, quando eu falo à comunidade. Nós precisamos conhecer o judaísmo e abraçar a ciência. Maimonides dizia, olha, palavras dele, abro aspas, muitas mulheres botei na minha casa, mas só coloquei elas para deixar a minha esposa mais bela. Coloquei cozinheira, ajudante, etc. Chamou todas essas mulheres que ele botou para casa, no sentido metafórico, das ciências. E tudo isso para deixar a mulher mais bonita. Então, ele acreditava, o seu grande legado é que a ciência traria uma beleza de formatura no pensamento da Torá. Então, a Torá e a ciência andavam junto. E como eu, naquela época, estava como diretor de escola, eu acreditava fielmente que se a gente fizer um ensino forte de área acadêmica e um ensino alegre e profundo de judaísmo, nós estaríamos trazendo na prática contribuições do Maimondes. É fantástico, porque eu tive a oportunidade de visitar Córdoba, onde o Maimondes faleceu, em Córdoba. No Córdoba, ele nasceu. Ele nasceu na Espanha e faleceu no Egito. E faleceu no Egito e foi transportado para Israel. Ele está enterrado hoje em Tibérias. É sim, a tumba dele é muito visitada. Eu visitei ele em Córdoba, enfim, tem até uma estátua dele, enfim, uma homenagem a ele lá. E ele é uma pessoa que une todas as linhas do judaísmo. Então, também tem isso, que não é fácil reunir. E eu não estou falando só de liberais, ortodoxos. Dentro do mundo ortodoxo, que você tem suas variações, todos põem Maimônides lá no topo. Então, é uma coisa que agrada muito porque ele é atual, apesar de tantos anos atrás que ele viveu. A gente lê Maimônides hoje olhando para o futuro. Isso acho que é fantástico. Na academia, a gente vai ouvir que os grandes filósofos são atemporais. Então, ensinamentos aristotélicos, platônicos, kantianos, Rousseau, todos eles, parece que eles falaram para a nossa geração. Ora, se é assim para os mestres da filosofia, não vai ser diferente com Maimônides. É que o Maimônides falou muito além da sua época. Maimônides atravessou épocas históricas, realidade socioeconômica, políticas adversas à condição judaica, políticas favoráveis, problemas climáticos. Tudo que você pode imaginar, Maimônides ultrapassou. Ele foi um gênio e eu fico muito feliz de ter feito essa pesquisa, publicado e faz parte de mim. Hoje, eu penso e ajo muito inspirado nesse Maimônides. Rabino, você falou muito da área de educação. Eu sei da sua verve educacional e eu acho que eu não vejo outro caminho para a humanidade que não a educação. Você dirigiu o colégio Yavne brilhantemente por muitos anos, saiu para ser Rabino de púlpito, Rabino de sinagoga agora, mas qual é o grande desafio da educação judaica nos dias de hoje? E eu te falo até com dor no coração porque eu estudei em escola judaica a vida toda e saí da escola falando hebraico, por exemplo. Hoje, a gente vê que o jovem sai da escola e não fala talvez shalom. Você me contou uma vez um bar mitzvah que teve na sinagoga que o jovem não sabia segurar o sidur. Qual é o desafio? Como trazer essa turma para entender o que é o nosso judaísmo? Olha, eu acho que as escolas judaicas precisam refletir primeiramente sobre o adjetivo que acompanha o substantivo. Judaico é adjetivo. E para adjetivar o substantivo você tem que ter um currículo convincente, envolvente. As crianças precisam sair falando hebraico, as crianças precisam sair amando, amando a literatura judaica, as crianças vão sair como ponte de escola à sinagoga porque se não cadê o adjetivo da escola? Onde está o adjetivo judaico de uma escola? Só que nós estamos preocupados muito com o substantivo. E aí o que acontece? As escolas ficam naquela crise. Para onde vou? as famílias também carregam um adjetivo. É família judaica ou é família? Bom, elas defendem o substantivo e esquecem do adjetivo. E aí nós temos hoje, infelizmente, uma pressão comunitária para resultados de vestibulares e de formação e a escola judaica ficou muito refém disso. A minha sugestão como uma pessoa que lutou, trabalhou, ensinou e continuo envolvido com isso é dizer que não são excludentes, mas cuidado com o adjetivo que carrega sua família e o adjetivo que carrega a escola. Porque senão a gente perde a identidade da família e perde a identidade da escola. uma criança que passa 16 anos e sai de lá e não falando hebraico é complicado. Não amando o estudo da Torá é complicado. Não se relacionando com sinagogas é complicado. Então, o que fizeram lá 16, 17 anos? É algo que a liderança não importa mais religiosa ou menos religiosa, liberal ou não liberal, ela precisa prestar estabelecimentos. Então, no meu livro Maimondes, eu até cito o capítulo lá que função social da escola é trazer a cultura, culturizar a comunidade e não a comunidade trazer a cultura para a escola. A escola é ela que tem que formatar a sua comunidade. Se você olhar para comunidades com êxito, vocês vão ver que a escola acaba moldando a próxima geração comunitária e não a comunidade moldando a próxima geração da escola. Então, aqui, aqui está a equação. Eu peço sempre, esse é um grande dilema, em vias gerais, quero deixar o meu reconhecimento às escolas judaicas de São Paulo, todas elas fazem um primor de trabalho acadêmico. Mas eu queria discutir mais o judaico. E digo mais, se ficar só no acadêmico, o pessoal vai sair da escola. Porque se é isso que você tem para me vender, thank you, eu vou procurar lá que lá, talvez, a grama do vizinho está melhor. Aí, você quer provar que não, que você está tão bom como o vizinho, você está esquecendo que o maior vínculo e fidelidade que uma família pode dar à sua escola é quando ela abraça o judaísmo. Quando ela abraçar o adjetivo, ela fica com você até o fim. E isso é Maimonides. Isso é Maimonides. Você não pode conhecer judaísmo. Você precisa amar o judaísmo. E para amar o judaísmo, você precisa ter conhecimento judaico. Porque diz Maimonides, você não ama o desconhecido. Sabe que eu escutei uma vez do antecessor seu no Yavne, o Rabino Alpern, e ele disse que nós arrumamos o nosso relógio pelo Big Bang. E a gente não arruma o Big Bang pelo nosso relógio. Então, eu acho interessante. Quer dizer, não é a comunidade que tem que fazer a escola, mas a escola tem que forjar, criar a nossa comunidade. Uma vez eu escutei da sua boca uma coisa muito interessante numa das reuniões, que todos os grandes empresários têm um setor de controle de qualidade nas suas empresas. Mas nas escolas eles não têm esse mesmo setor de qualidade, ou seja, não são críticos o suficiente no lado positivo. Ninguém está aqui para desmerecer a questão judaica, ou seja, na empresa dele o tecido não vai sair com uma falha. Mas o judaísmo, veja bem, não é bem assim. Então, acho que é fundamental. Na época, e o pessoal do Vada Hino vai se lembrar, na época eu trouxe a ideia e até participei de um congresso na Ilhas do Caribe sobre isso, sobre o controle de qualidade das escolas judaicas na vertente judaica, no adjetivo. Propus, na época, um projeto que vinha da Universidade Hebraica de Jerusalém, que se chamava Bihina Yerushalmit. E essa era uma prova que foi criada por professores na década de 50 do século passado e falavam qual o mínimo necessário de um judeu que cresce em escola judaica para garantir que ele está com uma identidade boa para ir para o mundo acadêmico. Ora, que legal. Puxa, que bacana. Essas pessoas já pensaram no motor de uma escola. Vamos ver o que eles fizeram. Aí eu fui ver. Projeto belíssimo. Então tem lá textos de hebraico, interpretação de texto em hebraico, textos literários, desde literatura clássica à literatura moderna, a escolha, era seletivo. Então a escola que tem um viés mais religioso, então eu escolhia o Kuzari do Rabino Judá Levi. Outros que tinham uma versão mais, uma vertente mais liberal, Amos Oz. Tinha tudo lá. Aí tinha Tanar. Tinha algumas passagens escolhidas do Talmud. Tinha história e sionismo. Aí eu falei, belíssimo, vamos trazer esse projeto. E começamos a aplicar esse projeto no IAB e comecei a sugerir que fizessem todas as escolas isso. Por quê? Depois de 16 anos, 17 anos, ele ganhava um diploma da Universidade Hebraica de Josalem. Olha, ele passou pelos mínimos necessários conteúdos da identidade judaica. Não é legal? Controle de qualidade. Agora pergunto, quem quis fazer isso? Não, ninguém quis. Talvez possam querer de novo. Essa questão é muito séria. Na área laica, tem um controle de qualidade por natureza, que é o Enem, que é o vestibular. então coloca na parede. Mas quando você só coloca na parede isso, voltamos a valorizar o substantivo e não valorizamos o adjetivo. Rabino, alguns anos atrás, você fez uma mudança importante na sua vida. Foi sair de uma escola e ir para uma sinagoga. A gente sabe que tem rabinos voltados a púlpito, tem rabinos de educação, tem rabinos que escrevem textos. É uma mudança, foi uma mudança significativa na sua vida, ser um rabino responsável por uma comunidade. O que mudou no seu dia a dia com isso? Olha, é assim, eu, nas minhas rezas, nas minhas preces, eu comecei a entender qual era a minha missão. E a missão é pegar coisa difícil. O colégio Iavne, quando me trouxe, eu me lembro muito bem, eu era um menino, jovem, em 1993. Na época, o colégio estava com problemas de evasão, enfim, problemas financeiros. E eu peguei, eu sei como eu peguei a escola, em 1993, o colégio Iavne. E eu sei como eu entreguei, eu sei exatamente como eu peguei, como eu entreguei. Depois eu fui pensar um pouco mais profundo sobre a minha atuação como rabino. Por que fiz isso? Porque eu sou apaixonado pelo estudo. E não é à toa que eu escrevi livros. A minha fala não é uma fala de achismo, é uma fala de pesquisa, de estudo, de ensino, de saber ouvir. E eu queria trabalhar com a comunidade do ponto de vista mais amplo. O senhor de idade, a pessoa da meia-idade, pais, crianças e jovens. Hoje eu tenho uma noção exata do que ocorreu, por exemplo, com a comunidade judaica egípcia. E a gente tem que ir com carinho, porque todos são filhos de Deus. E assim, nós estamos numa diáspora longa de quase dois mil anos onde nós estamos precisando oxigenar toda a família judaica. Toda a família judaica é inclusivo. Cada questão é uma questão e nós temos que ser sábios nisso. Então a minha mudança foi junto com a maturidade. Eu fui ficando um pouco mais maduro e eu queria estudar mais. Quando você atua em escola, você estuda menos, você estuda menos, muito menos, muito menos, por causa da demanda e da dinâmica do corredor escolar. O corredor escolar vem demanda de aluno, de professor, de pais, de infraestrutura. É muito escravizador para o bem. Então parte da minha vida dediquei só no Iavne, 22 anos, só no Iavne. E eu me senti já com missão cumprida. Queria agora algo mais diferente, não que seja mais ou menos, algo mais de diferente. E eu, Deus me abençoou. Hoje eu me sinto como um autor de livro, como pessoas que visitam famílias em casa, converso com as pessoas, eu tento ouvir o que está acontecendo com essas pessoas e eu não quero nenhum cargo político. Não faço isso para ganhar a eleição. Eu faço isso para entender os filhos de Deus. Eu tenho que tratar cada família como filho de Deus. Eu já disse, Deus gosta mais do povo judeu do que do rabino. Então, ele está esperando você. E acho que isso é que está me movendo. Por que eu saí de uma atuação? Eu saí junto com a minha maturidade. É assim, hoje eu sou um avô. Eu tenho seis netos. E eu tenho seis livros. Fora os meus filhos. Fora a Nora, os genros. Então, eu fico numa situação hoje de poder olhar a comunidade diferente. E lembrando do meu pai e da minha mãe que me insistiram tanto para eu ser rabino. E depois da minha viagem ao Marrocos, me espelhando nos eruditos do Marrocos. Tirando coisas boas, ter carinho, amor pelo próximo, ver a história judaica como uma história de dois mil anos de diáspora, é muito difícil. É muito difícil, mas Deus gosta do povo. E aí, eu quero tentar levar cada vez mais gente para dentro das escolas judaicas, cada vez mais gente para dentro das sinagogas e fazer o bem para essas pessoas. Falou dos seus livros que estão aqui. Cada livro é um filho? é considerado um filho? É, cada livro é um filho e eu vou explicar um pouco cada um deles. O Maimonides eu fiz no mestrado na USP. O Maharal de Praga, que todo mundo conhece pelo Golem, sem nenhuma vez ter encontrado nas obras do Maharal de Praga qualquer citação do Golem. O Golem é uma citação de fora da literatura provavelmente ali dos Países Baixos, sobre o Maharal. Mas o que o Maharal escreveu foi aí que eu me debrucei. E eu queria complementar a minha pesquisa inicial do Maimonides que focava muito a educação judaica nos países sefaraditas. Eu queria entender o mundo askenazita de educação. Aí eu fui lá no Maharal de Praga. Tal, minha surpresa que eles não são tão diferentes. Aliás, isso é muito interessante. aquele que estuda percebe que somos muito mais próximos. Aquele que não estuda acha que é uma distância enorme entre eu e o Rabino. Imagina. Ricardo, eu vou te falar uma coisa. Eu sou movido hoje, eu sempre fui, mas hoje mais, talvez, por emoção. Eu fui visitar uma família, por ética não citarei, e quando eu entrei na casa dele, ele começou a chorar. Eu perguntei para o senhor, está acontecendo alguma coisa? Ele me disse, eu tenho 74 anos, nunca um Rabino pisou na minha casa. 74 anos de idade, nunca um Rabino pisou na minha casa. Eu era o primeiro. Eu fiquei tão emocionado com isso, mas tão compromissado de continuar as visitações. Porque, provavelmente, eu vou encontrar outras famílias assim e encontrei. Então, não adianta ficar no púlpito da sinagoga esperando eles chegarem. Tem que ir na casa deles. E, isso me faz lembrar, isso me faz lembrar o Midrash. O Midrash diz assim, que Moisés, o pastor, estava com as ovelhinhas. E aí, em determinado momento, uma ovelhinha fugiu. o Moisés saiu à busca da ovelhinha. Correu, 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 correu a ovelhinha assustada, até que encontrou um riacho e bebeu. Aí, o Moisés falou, está com sede. Ele pegou, botou, e aí, o Midrash falou, naquele momento, Deus teria dito a ele, você vai ser o guia de Israel. Se você tem paciência de correr atrás de uma ovelha, então, você vai correr atrás de cada um, que se por um acaso sai de fora do povo, você vai buscar. Ali está o Midrash, bonito. Mas, perguntou, o Rebbe de Lubavitch, anterior, ele fez uma pergunta bárbara. Ele diz assim, mas que irresponsabilidade do Moisés? Ué, ele deixa o coletivo para ir atrás de um particular, parafraseando o Rebbe, eu diria, a sala de aula está na tua mão. Aí, um menino está com dificuldade. Você larga a classe toda para ficar atrás de um? E se ele for bagunceiro? E se ele está irritando? Quer dizer, para tudo por causa de um? Pergunta muito boa. Para quem trabalhou em escola, sabe que isso toca no nervo da questão. E ele respondeu, quando o coletivo está no seu lugar, Deus cuida. Quando um sai do coletivo, Deus está esperando a sua atuação. Dois temas que são um pouco mais polêmicos, ou menos polêmicos, que é a questão do sionismo. A gente escuta, em geral, que o sionismo é um movimento político, sabemos disso, mas que uma parte importante dos rabinos ortodoxos não seguem essa ideologia. E nós sabemos o seu amor pelo Estado de Israel, que é uma coisa que você sempre deixou muito clara em relação a isso. Você vê algum tipo de disputa interna entre a religião e o sionismo? Ou dá para juntar os dois em uma coisa só? Olha, a religião antecede o sionismo, do ponto de vista histórico. Então, não tem que competir nada com nada. são propostas diferentes. O Estado de Israel, ao meu ver, é fruto de profecia. Então, o meu amor pelo Estado de Israel é que eu vejo as profecias se concretizando, tanto palavras do Tanar, da Bíblia, como palavras do Talmud. Então, eu vejo que o sionismo foi uma roupagem profética, circunstancial, para fazer aquilo que está nas Escrituras acontecerem. Então, eu olho os movimentos políticos sionistas, não importa qual, direita ou esquerda, como personagens que estão concretizando a profecia do retorno do judeu a Zion, e daí a palavra sionismo, o retorno das grandes academias e shivote e rabinos em Israel, o retorno da floresta, da agronomia, Israel floresceu depois que nós retornamos. Era um deserto lá no mandato britânico, turco-otomano, não tinha nada lá, não tinha nada. Depoimentos de pessoas que passavam por lá não conseguiam sobreviver. Então, você vê que o Estado de Israel é resultado de uma profecia que teve a roupagem desses sionistas. Então, não são conflitantes, são movimentos, o movimento sionista são movimentos que traz para nós a profecia de forma concreta e com muito carinho e respeito tenho todos os estadistas de Israel, todos, sem exceção. Havia até provocações na comunidade, quando o governo atual de Israel, que não ficou muito tempo, assumiu com uma pauta diferente, até mesmo do que eu penso, então as pessoas me colocavam em xeque. Você vai continuar rezando? Porque eu rezo pelo Estado de Israel todo sábado, na abertura do Arona acordes e rezo pelos soldados. E aí agora você para de rezar, vai rezar por ele. Mas é claro que eu vou continuar rezando. Eu não rezo para o governo, eu rezo para o Estado, eu rezo pela profecia. Esses homens, você pensa que ele vai fazer alguma coisa errada, não vai fazer nada. Ele está trazendo a sua contribuição para a nossa profecia. Então, eu lamento que colegas não estão enxergando desta forma. Eu entendo que existem pautas para discutir, mas isso faz parte da própria profecia. A profecia não falou que nós íamos voltar para Israel e o Messias ia chegar e o grande templo ia ser construído e todo mundo ia comer caché e todo mundo vai fazer o shabat. Em nenhum lugar está escrito isso. Está escrito que seria um processo. Que processo maravilhoso. Eu tive o mérito de nascer já com o Estado de Israel existindo e eu tive a honra de crescer e estudar lá. é o mínimo que a gente pode fazer entender a profecia, respeitar e admirar os sionistas, os estadistas e rezar por eles. Eu sou fruto de lá. O meu diploma de educação, de especialização em educação da Universidade Barilá, o meu rabinato é de Jerusalém. Então, o Estado de Israel que me deu o rabinato, o Estado de Israel que me deu a ciência da educação, esse é o Israel que todo mundo tinha que admirar. Ponto, ponto, simples assim. Nunca tivemos tanta estivote, tanto livro judaico à disposição, moderno e tanta ciência, tanta ciência jogada pelo mundo. Olha, eu lamento se tem colegas que ainda não enxergaram isso. O nosso tempo está correndo. Rabino, tem um tema que eu queria com esse terminar, que é a questão do Zanussim, que é um tema que existe muito forte no Brasil, em outros países da América Latina, é um tema ainda que não foi resolvido pelo rabinato de Israel e é um tema que paira no ar aqui, etc., que provavelmente muitos deles têm uma ascendência judaica de alguma forma. Como trabalhar essa questão, já que nós estamos falando de milhares aqui ou milhões do Brasil e outros países? eu sei que você se aprofundou e uma coisa que eu te admiro muito, você pega um assunto, você vai estudar, você se aprofunda para depois emitir sua opinião. O que dizem os seus estudos sobre este tema? Eu penso que todo tema é tema. Quando é trazido a uma mesa, ele precisa de estudo. Devemos evitar achismo. Eu defendo o judaísmo e não achismo. Essa pauta aí dos anos sim, ele é tratura escrita pelos grandes rabinos sefaraditas que testemunharam a inquisição. A saudosa professora Anitta Novinsky, que talvez seja uma das grandes autoridades do mundo sobre o tema de inquisição e talvez a número um em inquisição no Brasil, recebeu de mim o meu estudo. Eu entreguei para ela, lá, onde eu fazia a releitura da inquisição aos olhos dos rabinos que testemunharam. Você não vê isso nas pesquisas históricas. É tudo documento, vai num acervo dos tribunais de inquisição e vai se reconstruindo a história por isso. O que eu fiz? Eu fiz diferente. Aliás, o livro que eu publiquei sobre Abravanel, que era um rabino que testemunhou a inquisição, aliás, ele não pôde ficar em solo hispano-português por causa da inquisição, e ele toma a decisão educacional ilustrativa de ir embora. E a grande pergunta é o que fazer com quem não foi embora e recebeu sobre si a religião católica e fazia o judaísmo escondido. Essa era a pauta. Abravanel deu o exemplo. Muito bem. Não é só Abravanel. Existe uma dinastia de rabinos sobrenome Durã que estabeleceu um tribunal para julgar as questões lá no cima na Argélia. Estou falando isso século XIV, século XV. E está tudo documentado. O que foi a história da inquisição nos olhos dos rabinos? Então eu tenho um capítulo do livro Abravanel me dedico bastante sobre isso e a minha posição hoje hoje já não estamos mais com Anuncim. Nós estamos falando de Benê Anuncim. Descendentes de Anuncim. E uma coisa muito interessante nós tínhamos um rabino aqui em plena inquisição que é o rabino Fonseca Abuab da Fonseca Isaac Abuab da Fonseca no Recife em Recife que foi embora também imitando ou ilustrando educacionalmente o que fazer quando a situação está adversa ao judeu. Embora. Procura outro lugar. Ponto. Aliás Maimonides fez o mesmo quando perseguido ali pela seita fundamentalista almohadas islâmica. é assim que nós vamos hoje você tem a comunidade egípcia que saiu por causa também de uma política anti-judaica e assim vai. Muito bem. Os descendentes dos Anuncim eles provocaram um tema por si só porque todos os Anuncim que ocorreram na época foram mapeados por esses tribunais que estavam na Argélia na Alemanha em Sfat e na Turquia eram os grandes lugares tanto que nós temos sinagoga portuguesa na Holanda que era ali na região germânica dos tribunais nós temos também a saída de judeus para a Turquia sobrenomes bem sefaraditas tanto na Espanha na Turquia na Argélia no Marrocos na Tunísia e em Israel. aqui agora no Brasil como o Rabino Fonseca foi embora nós não temos documento nenhum rabínico então essas pessoas se casaram essas pessoas 200 anos 300 anos depois vem até nós dizer que são Anuncim então o que que tem que fazer capítulo 1 quando você fala de um não judeu que é ser judeu você fala de conversão mas quando você fala de um coletivo aqui não é a mesma coisa então aqui você precisa de um tribunal maior para avaliar e aí precisa fazer com o Rabinato de Israel como foi feito com a comunidade de Belmonte em Portugal então nós temos uma questão no Rabinato também com uma comunidade na Índia também tem o mesmo problema então problema não mesmo desafio eu não falo que isso é um problema isso é um desafio eu não sei o que falar para eles eu só posso dizer o seguinte se isso chegar na minha mesa eu eu tenho o compromisso de dar respostas concretas em cima de um estudo que já fiz junto com um conselho rabínico maior porque converter coletivo não é eu se me permite mais um pouquinho na época do rei Davi o tribunal dele recebeu uma coletividade de comunidades assírias que queriam virar judeus todo mundo tinha medo do rei Davi não queriam ser judeus na depois da história de Purim os judeus da da persa comemorando o Purim vários persas queriam ser judeus com medo de Bordecai e aí o Bidim proibiu a conversão porque é coletivo não vamos vamos tratar disso numa corte maior aí eles não queriam então sempre no capítulo de conversão a gente vai perguntar é por convicção ou por acomodação eles estavam com medo do rei Davi eu quero virar judeu Israel agora é campeão da high tech eu quero ir pra Israel não peraí minuto temos que tratar a sinceridade que acredito que muitos deles são sinceros nas vozes mas tem muitos outros que não são porque quando você trata coletivo coletivo é muito muito profundo e precisa de mais mentes num colegiado pra debruçar sobre o tema bom eu teria tantas perguntas a mais pra fazer mas o tempo é cruel nós vamos ter que infelizmente encerrar mas com o convite da gente fazer um novo mais pra frente um pouco pra conversar de muita coisa tem a macabida que você foi tem o tema da conversão que eu acho que é um tema fundamental mas a gente vai deixar pro próximo capítulo Rabino muito obrigado por ter estado com a gente nesse podcast eu que agradeço eu que agradeço e parabenizo a federação e todos os líderes da nossa comunidade eu sempre sou testemunha de ter a porta aberta pro debate pro contraditório pra trazer os temas judaicos na ótica da literatura clássica então agradeço também essa oportunidade que você me deu de trocarmos ideias das pautas que foram levantadas de forma espontânea um forte abraço a todos muito obrigado Rabino coordenação do Jairo Roise nós encerramos mais um podcast da Federação Israelita de São Paulo e eu espero vocês na próxima semana com um novo personagem e um novo tema até lá